Irmão, muito prazer em estar mais uma vez nessa cidade maravilhosa, moro tudo Não precisa nem falar qual é que é, né? Cês tá ligado E quem me conhece tá ligado e que da minha boca não sai, moro, mano? Conversa fiada, porque é o seguinte Os caras que andam comigo sabem o que eu penso Se eu contar uma mentira aqui atrás fica embaçado, entendeu? Porque aqui é um de um e no outro também que ninguém pode dar medo, né? Eu quero dizer que eu tenho uma satisfação de estar aqui no litoral, moro? Aqui eu não vou citar o nome de quebrada, porque eu nem vou me atrever, eu não sou conhecedor, moro? Eu vou pagar esses bico aí, porque eu não tô ligado com o nome das quebradas, moro? Eu não conheço algumas, mas posso falar o nome de umas e não dizer outras Então, quer dizer, pra todos os irmãos aí da Baixada, moro, moro, mó satisfação Vou voltar aqui sempre o que vocês quiserem, sempre o que eu puder, moro, tudo Porque vocês sempre receberam os racionais com, moro, mó carinho, mó respeito Mó paciência acima de tudo, moro Alves zoreada, o que nós pega de zoreada mesmo, não tem jeito Essa vida é louca, irmão A vida é louca, der louca, negou O que é, o que é, clara e salgada, cabe em um molho e peço uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina, gato, morada, prejilé Mixagens, DJ, Jailson Mix, a verdadeira pancada do sucesso Com exclusivo minha filha dá trabalho pra fazer Amante do drama, vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E o que me julguei forte, eu que me senti Serenho fraco quando outras delas vi Seu paravelou, o processo é lento No momento, deixa eu caminhar com o que vem Que adianta o segurão, meu coração ser vulnerável Vento não, ele é suave, mas é frio e implantável Diz com mim, não chora, tá bom, falou Não vai pra algum, meu irmão, aí, Jesus show Equipe New Reggae Parnarama Competência e qualidade O que é, o que é Clara e salgada Cabe em um molho e peço uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Inquilina, gato, morada, prejilé DJ, Jailson Mix, a verdadeira pancada do sucesso E aí DJ, toca mais uma pedra Porque a galera quer dançar Amante do drama, vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E o que me julguei forte E o que me senti Serenho fraco, quando outras delas vi Eu sou paravelou O processo é lento No momento, deixa eu caminhar com o que vem Que adianta o segurão, meu coração ser vulnerável Só, só na manha Não te bate No momento, deixa eu caminhar com o que vem No momento, deixa eu caminhar com o que vem E aí E aí